Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós iremos falar o capítulo 41 e 42 de A Casa Secreta e eu amanhã eu irei falar mais de capítulos, tá bom? E hoje ainda irá vir mais resenhas que eu acho que amanhã que eu irei lançar o resto das resenhas, mas vai vir para eu pôr tudo em dia, tá bom? Então, no capítulo 41 da Casa Secreta, o vilão ele fica super nervoso por conta das... Ah, é boto, tô a duras e vai verificar no quarto dele, se está faltando alguma, ah, é boto, tô a duras. E aí ele descobre que está, que o advogado foi e pegou a dele. Ele, ele, ele corre para ver se o advogado, ele poderia ter pego, ah, é boto, o advogado, a duras do Rio, mas aí um homem que é esse, ele é é na idade experiente vai e fala para ele que isso aí é é impossível de acontecer. E aí ele vai e fica mais tranquilo, gente. O assistente, o advogado, ele segue o vilão e vê que ele está super ocupado com isso. A médica vê a irmã do vilão e uma outra mulher, ela é dando o dinheiro para outra mulher e aí ela vai e desconfia de algo errado e há alguma coisa errada mesmo. Que essa moça é a moça que ela irá fazer um transplante para salvar a sol. E a médica ainda ela irá achar alguns errinhos, mas eu acho que é mais adiante que isso irá acontecer, gente. O presidente, ele pede ajuda para o advogado, para comprar uns imóveis em leilão. O vilão olha intrigado, a bruxa, humilha mais uma vez a menina e ameaça a corretar a verdade para ela. E o vilão rouba as atuaduras do advogado e nisso descobre a foto da mãe do advogado com o pai do advogado. É, essa novela eu estou adorando. No capítulo 42, o advogado ele vai para o hospital, ele fica desacordado, porém o médico alega que o cérebro dele não houve danos. E em qualquer momento ele irá acordar. A bruxa lamenta por não ter seguido matar o advogado. O vilão, ele tem febre e ela mesmo o cuida dela. Olha, gente, eu mesmo falo, é por mim. Eu, a hora que eu fico doente, é eu e eu. É muito ruim, é muito triste. O vilão vê, mas ele não faz nada. Ele é um psicopata. Esse homem não há nenhum tipo de assentimento nenhum por ninguém. Isso é muito triste. Ele vai procurar provas para saber se o advogado é filho, o pai dele. E ele encontra, o DNA é no quarto do secretário. E aí ele vai ao hospital para matar o advogado. E o advogado acorda. Gente, eu adorei. No capítulo 43, que eu irei falar amanhã, é porque eu ainda estou quase no fim. O do 44, é show. Ele acorda, gente. O advogado, ele abre o olho para ele. Mas a mente dele, é o laço que ele ficou há muito tempo dormindo, ela não fica muito consciente. Amanhã eu irei falar tudo, gente. A resenha do 43, ela está pronta. Mas eu irei falar o 43 e o 44. Espero que vocês adoraram. A mente meu lindo. Eu estou assim... Perdão. A minha ansiedade está muita. Eu não estou muito concentrando. Eu queria likes. Eu queria inscrições. Mas eu não peço, porque eu acho que isso a gente precisa merecer. A hora que eu merecer, eu espero que vocês façam isso para mim. Beijos. Tchau, tchau. Ou reforçar. Tchau.